Uma modelo jovem, famosa, que morreu depois de uma cirurgia de lipoaspiração nos joelhos. A Luana tinha apenas 29 anos, teve uma embolia pulmonar maciça e parada cardíaca. Afinal, que procedimento é esse? Uma morte repentina e prematura durante uma cirurgia plástica nos joelhos. Uma perda que mobilizou o mundo dos famosos. Eu fiquei tão arrasada, tão arrasada com a perda da Luana, assim como o Brasil todo em choque. E também, eu não sei o que levou a Luana a fazer esse procedimento, porque para os nossos olhos ela não precisava fazer nada. Mas que isso sirva de alerta, porque afinal de contas as redes sociais, elas cobram demais. O surfista Gabriel Medina lamentou a morte da amiga e escreveu Luana Andrade tinha 29 anos, era influenciadora digital, modelo e empresária. Na Record participou do reality show Power Couple Brasil em 2022, ao lado do noivo João Haddad, com quem mantinha um relacionamento havia dois anos. Na internet, João publicou um desabafo. Estou dilacerado, vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora. A mineira Ivy Moraes, que também participou do reality, contou ao Domingo Espetacular que cirurgia plástica era assunto entre os participantes. Nós chegamos até a rir, porque a gente estava falando sobre cirurgia plástica e tudo, contando o que que um já tinha feito, enfim. E ela falou, ah, eu quero fazer uma lipo. E nós falamos assim, nossa, mas lipo, você já tem o corpo perfeito e tudo. Ela, não, mas não é nem no corpo, eu tenho vontade de fazer no joelho. Aí nós rimos, falou, nossa, lipo no joelho, que isso? Ah, eu não gosto. Luana tinha centenas de milhares de seguidores. Compartilhava looks, viagens e um estilo de vida saudável. Sua última publicação nas redes sociais. Duas fotos na academia. O lugar preferido dela. Horas depois da postagem, Luana deu entrada em um hospital particular de São Paulo para fazer uma lipoaspiração. De acordo com o empresário da influenciadora, o procedimento começou na barriga, passou pelas coxas até chegar aos joelhos. A lipoaspiração nos joelhos, segundo este cirurgião plástico, é comum porque complementa a remoção de gordura de outras partes do corpo. Dificilmente uma paciente busca um cirurgião plástico para fazer uma internação, para fazer uma anestesia, para remover apenas aquela gordura da face interna do joelho. Foi o que a Nátaly fez. Aos 20 anos, ela decidiu fazer plástica nas mamas e lipo nas pernas e na barriga. Mas acabou fazendo também nos joelhos. Eu emagreci, tudo que eu tinha que emagrecer para fazer a cirurgia, e a minha perna continuou sendo grossa do jeito que eu não gostava e aceitava. O procedimento foi em 2020 e deu certo, mas ela diz que se arrependeu. A gordura inteira voltou e assim, todo o sofrimento que eu passei, tudo o que aconteceu, para mim foi de nada. Infelizmente, não volta a ser o que era antes, porque ela realmente fica flácida, a pele fica flácida. Se você faz nas pernas, também ficam flácidas no meinho da perna, aqui do lado. O cirurgião afirma que o risco do procedimento nos joelhos não é maior que em outras partes do corpo. Você pode ter o risco anestésico, como uma reação alérgica a um determinado medicamento anestésico. Você pode ter intoxicação por anestésico local, e a intoxicação leva à arritmia comparada à cardíaca. Você pode ter fenômenos tromboembólicos. E a embolia, o que é a embolia? É algum corpo que circula na corrente sanguínea e bloqueia a troca gasosa do pulmão com o sangue. Ou seja, não haveria uma oxigenação adequada do sangue, e com isso levaria a uma parada cardiorrespiratória. Luana teve uma primeira parada cardíaca duas horas e meia depois do início da cirurgia. O hospital informou que ela foi reanimada. Exames constataram um quadro de trombose, que ocorre quando ar, coágulo de sangue ou gordura obstruem um vaso sanguíneo ou uma artéria. O coágulo ou o êmbolo estava presente em algum lugar do vaso, ele vai migrar para alguma região. No caso da embolia pulmonar, ele migra para o pulmão. E vai fazer um entupimento das artérias ou dessa veia do pulmão e vai gerar uma área de isquemia, que a gente chama, que é uma falta de sangue naquela região. Já na UTI, Luana recebeu medicações e foi submetida a um tratamento específico para trombose. Apesar dos esforços, a modelo teve ao todo quatro paradas cardiorrespiratórias. Morreu por embolia pulmonar maciça. A foto do corpo lindo, publicada horas antes de uma cirurgia para retirada de gordura, reacendeu um velho debate na internet. Qual é o limite da busca pela boa forma? Será que as pessoas estão exagerando no uso do bisturi em nome do padrão de beleza? Mais de 14 milhões de cirurgias plásticas foram realizadas no ano passado em todo o mundo. Um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Os dados são da Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas. O Brasil é o segundo na lista dos países com o maior número de operações desse tipo, atrás apenas dos Estados Unidos. Aqui foram feitas mais de 2 milhões de plásticas em 2022. A lipoaspiração é o procedimento mais comum. Representa 13% do total. A pressão para que mulheres tenham corpos dentro de um suposto padrão chateou a médica e empresária Laís Caldas. Durante uma viagem, ela publicou uma foto de corpo inteiro e foi bombardeada por causa do volume dos seus joelhos. Então, eu assustei porque eu nunca tinha reparado o meu joelho, né? Eu nunca reparo o joelho de ninguém. Para mim, que joelho é praticamente todos iguais. E aí eu comecei a reparar o meu joelho e falei, o que tem de errado? Laís conta que resolveu brincar com as críticas. Aí tampei o meu joelho e fiz um outro vídeo com o Gustavo. E já está com quase 9 milhões de visualizações também. Na internet, a vencedora da 6ª edição do Reality da Record, Brenda Paixão, diz que no caso de Luana, a questão não era apenas estética. Luana tinha lipedema nos joelhos. O lipedema é uma doença das células adiposas do nosso corpo. Ou seja, as células adiposas é o que compõem o tecido gorduroso do nosso organismo. Ele pode ocorrer em qualquer região do corpo que tenha tecido adiposo. Brenda afirma que o problema trazia muitas inseguranças para ela. Falava sobre essa cirurgia desde a época do Power Couple. Em graus moderados ou altos, mais avançados do lipedema, geralmente os sintomas acabam incomodando mais as dores, as limitações físicas. E isso acaba gerando uma necessidade de um tratamento cirúrgico, que a lipoaspiração é uma dessas opções cirúrgicas para o tratamento do lipedema. A família de Luana não quis gravar entrevista. O cirurgião plástico Luiz Henrique Favalli, responsável pela cirurgia da Modelo, também não. Por nota, a assessoria do médico afirma, a cirurgia foi realizada em hospital de referência com equipe capacitada. Toda a nossa equipe está em luto. Seguimos em contato com a família de Luana para todo o suporte que for necessário. Na corrida pelo corpo ideal, há um detalhe que não pode ser perdido de vista. O que se faz é minimizar riscos, mas não existe cirurgia com risco zero. E aí